Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu vou mostrar hoje essa área verde que fica entre o bairro da Paz e o bairro Novo Paraíso. Essa área verde aqui tem um córrego que passa dentro dela. Ele já passa ali a beirando o residencial Paraíso, aquele da frente. Aqui para a direita é o bairro da Paz. A cidade é bem extensa aqui para frente. Aquelas montanhas fazem parte do Morada Nova e depois do Morada Nova tem muitos outros bairros. De lá para cá tem o Nova Vida, Caetanópolis, Guanabara e aqui o bairro da Paz. Aqui embaixo eu vou identificar duas ruas. A 24 de Março, essa reta. Mais para a direita aqui está a Sol Poente e depois a Marabá. As duas principais do bairro da Paz. Mais para a direita aqui está a Sol Poente e 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 aqui está a Sol Poente. Obrigado.